Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, hoje nós vamos revisar o conteúdo de inequações do primeiro grau. Como eu já havia falado, o nosso exercício avaliativo de matemática vai valer de zero a dez. São dez questões, um ponto para cada uma. Conteúdo, sistemas de equações do primeiro grau, onde nós temos probleminhas, vocês vão achar o valor de x e de y, utilizando um dos dois métodos, o método da adição ou o método da substituição. Geometria, nós já finalizamos o conteúdo do livro e a revisão no caderno, que nós falamos sobre volume e capacidade, está tudo ok. Hoje vai estar disponível para vocês, no final do dia, o exercício avaliativo, tanto de matemática quanto geometria. Então, estuda, refaça os exercícios de revisão, tá? Deixe um rascunho do lado, porque vocês vão precisar fazer conta para marcar, assinalar a resposta, não marque qualquer coisa. Vamos aí nos esforçar, estamos fazendo tudo possível, né? Para que vocês aprendam o conteúdo. A nota do teste, como eu já havia falado em aulas anteriores, mas ainda alguns alunos estão com dúvida, a nota do teste, cada professor vai trabalhar de uma forma, alguns vão passar atividade no caderno, outros na plataforma, como eu, outros vão passar um trabalho, tá? Aquele calendário de avaliação é o calendário da nossa prova, que vai acontecer nas primeiras semanas de dezembro. Então, nós precisamos de uma nota do teste. Como eu sempre digo, matemática só aprende praticando, eu escolhi, né? Melhor do que fazer um trabalho, para que vocês façam atividade, para eu saber, né? Se vocês estão entendendo, como que vocês absorveram o conteúdo, tá? Então, são dez questões, dez de matemática, dez de geometria, para que você entre na plataforma e responda, assim como nós fizemos no terceiro bimestre, tá bom? Vocês têm até o dia 15 de novembro, no final do dia, para poder responder, tá? Eu vou estar colocando, está programado para hoje, no final do dia, quem quiser fazer hoje, ou amanhã, ou no final de semana, fique à vontade, lembrando que tem até o dia 15 para fazer. Não deixem de fazer qualquer probleminha na plataforma, com a atividade, na próxima aula vocês já podem falar, mas não é dúvida, não posso explicar, né? Porque nós já fizemos as atividades de revisão. Eu falo probleminha assim, professora, ah, né? Tá tudo certinho, mas de repente, professora, não tem a resposta, ou tem duas respostas corretas, nesse nível, mas eu já dei uma olhada, tá tudo ok, tá bom? Então, no final do dia, vocês vão receber a solicitação, eu vou colocar o conteúdo, novamente, e as páginas para estudar mais o exercício de revisão do caderno no mural, tá? Tudo direitinho, conto aí, né, com a parte de vocês, que vocês possam estudar, e tirar uma boa nota, e fazer a atividade dentro do prazo. Quem não fizer, vai ficar só com a nota da prova, aquela nota lá de dezembro, que vocês farão ainda, a atividade. Na nossa avaliação, e de dezembro, vão ser os conteúdos apenas do quarto bimestre, tá? Então, provavelmente, nós vamos trabalhar o capítulo 11, em geometria, e o capítulo 12, em matemática, do módulo 4, que será o conteúdo da prova. O conteúdo do teste, já determinei aqui com vocês. Então, a partir de agora, abre aí o caderno, exercício de revisão 3, porque eu já passei dois exercícios de revisão sobre sistemas, e agora sobre inequações do primeiro grau, ok? Vou compartilhar aqui a tela, e nós vamos fazer aí até 10h20, quando termina a nossa aula. Só um minutinho, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar, tá? À vontade, não é vergonha, vocês precisam tirar as dúvidas, fazer para poder tirar uma boa nota. Compartilhando aqui a tela. Deixa eu aumentar aqui o zoom, para que vocês possam copiar. Se não der tempo de fazer as quatro questões hoje, não tem problema, né? Nós teremos mais aulas aí na semana que vem, mas é bom que vocês... Já é um conteúdo que vocês aprenderam no ano passado, porém, porém, é sempre bom a gente revisar, antes de fazer qualquer exercício avaliativo, porque sempre acaba ficando aí uma dúvida ou outra. Ih, peraí. Deixa eu só modificar a cor aqui, ó. Então, o número 1 é para resolver as inequações. Copia aí para mim, pelo menos, o número 1, que vai da letra A até a letra G. Vamos verificar se a gente consegue, pelo menos, fazer o número 1 agora, nessa aula. O restante a gente faz depois. Mas, para que vocês possam treinar, oi. Deixa cinco linhas para cada um. Cinco linhas, tá bom. Ok? Vou dar um minutinho aí, para que vocês possam copiar. Cinco minutinhos para copiar o número 1, que nós vamos fazer, para depois a gente copiar o restante. Se não der tempo, não tem problema. A gente faz só o número 1 hoje. Semana que vem, a gente faz aí a continuação. Deixa cinco linhas para cada alternativa, para que a gente possa resolver. Lembrando que as inequações, elas representam uma desigualdade. Nós vamos determinar o valor do X, né? A letra para um lado, o número para o outro. Sempre isolando o X, para a gente poder determinar o seu valor. Nós vamos resolver como se fosse uma equação. A diferença é que não tem sinal de igual. O sinal é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então, copia aí para mim, cinco minutinhos para copiar o número 1, deixando cinco linhas para cada alternativa. Vamos lá. Ô, professora, eu cheguei um pouquinho atrasada. E você vai botar depois na plataforma ou vai... Eu tenho que copiar, tipo... Agora e não mais. Essa atividade, tipo, de avaliativa. Não, essa atividade é de revisão. A de hoje você vai copiar no seu caderno para a gente fazer. O exercício avaliativo, ele vai estar disponível na plataforma hoje no final do dia. Aí você vai ter até o dia 15 de novembro para poder fazer. Tá? Tá bom, então. O exercício avaliativo é o mesmo esquema do terceiro bimestre. Você vai entrar, vai colocar o seu nome, seu e-mail, sua turma e vai marcar uma resposta correta para cada pergunta. São dez perguntas. No final, você envia o formulário que você vai receber a sua nota. Essa nota é a nota do teste. Essa atividade que eu estou passando agora é a atividade de revisão para que você possa estudar e fazer um exercício avaliativo aí para tirar uma boa nota. Tá bom? Esse você vai copiar agora no caderno. O exercício avaliativo vai estar disponível no final do dia na plataforma. Tá bom, professora? Muito obrigada. Nada. Quatro minutinhos aí para terminar de copiar o número um. Deixa cinco linhas para cada alternativa para que a gente possa resolver as inequações. Vou aguardar aí todo mundo copiar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um minutinho que tinha alguém tentando entrar na sala. Mas eu acho que já entrou, né? Ok. Bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos aí no nosso caderno de matemática com o exercício de revisão 3 sobre inequações do primeiro grau. Já coloquei no chat que o exercício avaliativo que vale nota de teste vai estar disponível na plataforma hoje. Essa atividade de revisão é para copiar no caderno, tá? Para copiar agora no caderno deixando cinco linhas para cada alternativa. Três minutinhos aí para terminar de copiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, dois minutinhos para terminar de copiar deixando cinco linhas para cada alternativa no número 1. 70% do nosso exercício avaliativo é sobre sistema, né? Para determinar o X e o Y de acordo com o método que você achar mais adequado. Método da adição ou da substituição. 30% é sobre inequação. 30% do nosso exercício avaliativo no número 1. E aí de acordo com o método que você achou mais adequado, é sobre o método que você achou mais adequado. Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar. Vamos lá. E aí de acordo com o método que você achou mais adequado, é sobre o método que você achou mais adequado. Vamos lá. Número 1, letra A. Já vou montar aqui para que vocês possam resolver, tá? A inequação é a mesma coisa da equação, só que, como eu disse, ela representa uma desigualdade. Nós vamos fazer da mesma forma. Letra para um lado, número para o outro. Quando a gente modifica os termos de lugar, nós temos que modificar o sinal. Então, aqui vai ficar 8X. Já eu coloco de vermelho porque é a resposta. O 2X passa para cá, menos 2. Maior que mais 8, mais 10. Ok? Resolve aí para mim, para a gente poder fazer a letra B. Dois minutinhos aí para poder resolver a letra A. dois minutinhos aí para a letra B. Dois minutinhos aí para mim. Foi? Alguém quer falar o resultado da letra A? Oito tira dois vai ficar seis X maior do que dezoito. O X está dividindo, passa para lá, está multiplicando, passa para lá, dividindo, desculpa. Então, o valor de X aqui é maior do que três. Para satisfazer essa equação, o valor de X pode ser maior do que três. Então, pode ser quatro. Só um minutinho que saiu da tela aqui. Pode ser quatro, cinco, seis, qualquer valor maior do que três. Ok? Já na letra B, nós temos aí, vou colocar assim, né? Para ninguém ficar atrasado. Temos que fazer uma distributiva, depois a gente faz letra para um lado, número para o outro. Então, dois vezes três X, seis X, mais quatorze, menor que menos quatro X, mais oito. Dois minutinhos aí para poder fazer a letra B. Você vai fazer a letra para um lado, número para o outro e achar o valor de X. O valor de X em uma equação, ele pode ser um número inteiro, como na letra A. Pode ser uma fração, um número decimal, tá? Não tem problema. Vamos lá. Dois minutinhos aí para poder fazer a letra B. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Vamos lá Alguém quer falar o valor da letra B? Fazendo aí letra de um lado, número para o outro O 4 vem para cá positivo Mais 8 O 14 passa para cá menos 14 Não pode esquecer de mudar os sinais Então aqui vai ficar 10x Menor 8 tira 14 Vai ficar devendo 6 Então x É menor Do que menos 6 Dividido para 10 No caso da fração Ou você simplifica Ou você divide Tanto faz, não tem problema A não ser que No exercício avaliativo Sendo uma questão objetiva De assinalar a resposta Você verifica lá Se a resposta está em fração Ou se a resposta está em número decimal Nesse caso aqui Vamos simplificar X é menor Simplificando por 2 3 quintos Copia aí a letra B Para que a gente possa fazer a letra C Vamos lá Qualquer dúvida Qualquer pergunta Só falar, tá gente? Tá gente Vamos lá, copiando a letra B para a gente fazer a C. A C nós não podemos fazer distributiva, porque tem o sinal de menos separando o número do parênteses. Então, o que nós vamos fazer é apenas a regra do sinal para retirar esse parênteses. 20 menos, quando eu tenho o sinal de menos antes do parênteses e eu quero retirar esse parênteses, eu modifico o sinal, então vai ficar 2x menos 5. Eu modifico o sinal de quem está dentro do parênteses. Menor ou igual, coloco o sinalzinho de menor ou igual, porque aqui não tem como eu colocar, para que a gente possa fazer direitinho. Então, ó, já coloquei, já retirei o parênteses da letra C. Dois minutinhos para que você possa resolver e determinar o valor de x. Letra para um lado, número para o outro, não esquece. Professora, qual o símbolo que você falou que é para botar mesmo? Não ouvia. Qual o símbolo que você falou que é para botar mesmo? Que você falou que não dá para você fazer? Não, é esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo que é menor ou igual? É só botar o tracinho embaixo. É porque aqui no computador eu só consigo botar o menor, o tracinho embaixo eu não consigo colocar. É esse símbolozinho aqui, ó, vou botar de outra cor. Esse símbolo aí que você vai repetir até o final, tá? Aí você faz letra para um lado e número para o outro. Minutinho. É?! Tá vendo? Olha. E aí E aí Vamos lá? Alguém quer falar o resultado da letra C? Vamos ver... Menos 2x O mais 8 passa para cá, menos 8x Menor ou igual, né? 11 O 20 passa para cá, menos E o 5 passa para cá, mais Então, menos 2, menos 8 Deixa eu chegar aqui para cima Menos 2, menos 8 Vai ficar menos 10x Menor ou igual 11 tira 20 Fica devendo 9 Está devendo 9 Ganhou 5 Então, agora está devendo 4 Quando nós temos O coeficiente do x O número que está à frente do x Negativo Nós temos que multiplicar por menos 1 Para modificar o sinal Lembra que nós já fazíamos isso na equação? Na inequação a gente faz também, tá? Quando a gente tem O número que está com x Negativo Nós multiplicamos por menos 1 Porque aí a gente modifica o sinal Então vai ficar 10 positivo No caso da inequação Já havia falado com vocês Quando a gente multiplica por menos 1 A gente também muda o sinal do meio Era menor Ele fica maior 4 negativo Ficou positivo Então, x é maior do que 4 Dividido para 10 Ou a gente simplifica Ou a gente divide Simplificando por 2 2 quintos Quem quiser dividir Vai ficar x maior do que 0,4 Um minutinho aí para poder copiar Para que a gente possa fazer a letra D Letra D é só fazer a letra para um lado E o número para o outro, né? Vamos lá Não esqueça que quando a gente multiplica por menos 1 Nas inequações Nós modificamos o sinal do meio Se ele está para a esquerda A gente coloca ele para a direita Não esqueça que quando a gente está fazendo a letra D Vou arrumar aqui já A letra para um lado O número para o outro Não esqueçam de modificar o sinal Alguém gostaria de falar o resultado da letra D? Antes da correção Um minutinho aí para terminar a letra D Para que a gente possa continuar O número para o outro Para que a gente possa continuar A letra D E aí Foi, vai ficar aqui 5x menor do que 40, tira 5, 35 X é menor do que 35 dividido para 5 X é menor do que 7 Tirar aqui para cima, já pode ir fazendo a letra E Na letra E nós temos distributiva para fazer Deixa eu deixar aqui a letra D Todo mundo está conseguindo copiar direitinho, gente? Tem ninguém atrasado, não? É para copiar, tá? Não é para ficar tirando print nem deixando para copiar depois Espero que esse tempinho que eu estou em silêncio Vocês estejam fazendo, praticando aí a atividade Não é para ficar tirando, não é para ficar tirando Tem ninguém atrasado, não é para ficar tirando E aí Foi? Na letra E Nós vamos fazer a distributiva 6 vezes X, 6X Menos 6 vezes 5, 30 Menos 2 vezes 4, menos 8X Menos 2 vezes menos 2, menos 4 Maior ou igual a 80 Faz aí pra mim, letra pra um lado Número pro outro pra gente achar o valor de X Tudo que tá em vermelho vocês sabem, né? É a resposta, o desenvolvimento da questão É a resposta, o desenvolvimento da questão Vamos lá, já copiaram a letra D Vamos deixar aqui um tempinho pra fazer A letra E Depois a gente copia o restante, tá? Dois minutinhos pra terminar de fazer a letra E Tchau, tchau 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 Vamos lá 6X Menos 8X É maior do que 80 Mais 30 Mais 4 Letra pra um lado Número pro outro, né? Então, 6 tira 8, fica devendo 2x, maior, 80 mais 30 mais 4, 114. Aqui, como o x tem coeficiente negativo, o número que está com x é negativo, nós vamos multiplicar por menos 1 e mudar esse sinal. Então, 2x é menor, o 114 era positivo, ficou negativo. Nós temos que mudar todos os sinais. Não esqueça de mudar o sinal do meio também. Então, x é menor, x é menor do que menos 114 dividido para 2. x é menor, 114 dividido para 2, 72. Coloca aí para mim. Dois minutinhos para copiar, para a gente poder fazer a letra F, letra para um lado, número para o outro, normalmente. Professora? Oi? Você colocou 144. Ah, desculpa, é verdade. 114, né? Que foi o 4 mais de uma vez. 114 dividido para 2, 57. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Professora? Oi? Ah, não, eu trabalho Eu tô aguardando aqui Que vocês façam a letra F Dei dois minutinhos Vou montar aqui, então 7x Menos 2x É menor do que mais 16 mais 9 É menor do que mais Vamos lá 7 tira 2 Fica 5x Menor do que 16 mais 9 25 Então x É menor do que 25 Dividido pra 5 X é menor do que 5 Minutinho aí pra copiar E fazer a letra G E aí E aí Professora, se der tempo, você vai passar o número 2 hoje? Sim. Sim. Vamos lá. Na letra G, desculpa. Não tem como fazer a distributiva com 20, porque tem o sinal de menos. Vamos retirar os parênteses. Normalmente. E fazer letra para um lado, número para o outro. Lembrando que quando tem o sinal de menos antes do parênteses, a gente modifica o sinal do termo dentro do parênteses. Vamos lá. Obrigado. 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 E aí Vamos lá, um minutinho para fazer. E aí 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 Vamos lá. Letra para um lado, número para o outro. Vai ficar menos 7x aqui. Menor 30, menos 20, mais 4. Então, menos 7x, menor, 30 tira 20, 10, 10 mais 4, 14. Como o número que está com x é negativo, vamos multiplicar por menos 1. 7x é maior do que menos 14. Não pode esquecer de modificar o sinal do meio, hein? No nosso exercício avaliativo, tem que prestar atenção. Às vezes pode estar a resposta, né? O valor exato de x, porém o sinal do lado ao contrário. Então, tem que estar atento na hora de assinalar a resposta correta, ok? Pode estar, por exemplo, x, aqui vai ficar igual a 2, né? Porque menos 14 dividido por 7, menos 2. Mas aí, se eu colocar lá na alternativa x, menor do que menos 2, vai estar errado. Então, tem que prestar atenção também na hora de assinalar a resposta. No exercício avaliativo, é a posição do sinal, se ele é maior ou se ele é menor, tá bom? Dois minutinhos aí para copiar. Então, tem que prestar atenção também na hora de assinalar a resposta. Vamos copiar aí o número 2, que é uma questão de marcar. Porém, temos que ter o cálculo. Copia aí para mim. O resultado de x extrai entre menos 1 e 1. Copia aí o número 2 para a gente poder fazer e finalizar. Deixa o 3 e o restante para a próxima aula. É uma questão de marcar, tá? Mas nós temos que fazer o cálculo. E aí a gente pode fazer o cálculo. A gente pode fazer o cálculo. No gasto, é uma questão de marcar, tem que orar e a gente pode fazer o cálculo. E aí a gente pode fazer o cálculo. E aí a gente pode fazer o cálculo. Vamos lá, aqui na número 2. Nós vamos pegar, por exemplo, 2x mais 3 é maior, menor do que 1. Ah, por exemplo, peguei essa parte, poderia ter pego a primeira. Então, vamos achar o valor de x primeiro, 2x é menor do que 1, menos 3. Estou fazendo o cálculo aqui para a gente poder marcar. Deixa eu botar aqui para cima, senão a gente não vai ter espaço. Então, 2x, para a gente finalizar aqui, é menor do que menos 2. 2x é menor do que menos 2 dividido para 2, x é menor do que menos 1. Se o x é menor do que menos 1, ele pode ser menos 2, menos 3, né? Tanto faz. Então, vamos pegar um valor qualquer, supondo que x seja menos 2. Aí está escrito ali, então, 2 menos x está entre o quê? Vamos botar aqui, resposta. 2 menos 1, menos 2. Foi o valor que eu determinei aqui. Se ele pode ser menor do que 1, pode ser qualquer valor. De menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente. Então, 2 mais 2, 4. x é igual a 4? Então, x está entre 3 e 4. Pode ser também, tá? Foi? Pode marcar a letra S se quiser. Ok, vamos lá. Ok, vou interromper aqui o compartilhamento. Na próxima aula, a gente continua. Lembrando que hoje, no final do dia, já vai estar disponível, até o dia 15, o exercício avaliativo de matemática e geometria. Esse número 2 não vai estar no nosso exercício avaliativo relacionado a inequações, tá? Vão ter inequações parecidas com a número 1. Beijinhos, até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau.